Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1741 de hoje, sexta-feira, 30 de setembro de 2011, vamos às manchetes. Novo xerife da PM avisa, quem não der o exemplo vai responder. Tributo à Legião, você vai saber a respeito do show do Rock Mio de ontem. Uma mulher pela primeira vez na dupla da corporação, você vai saber a respeito da boa, né? O Jornal André Amorim, o Jornal André Amorim, o Jornal André Amorim. O Jornal André Amorim já está no ar, pra você! Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais, mais hidratação e proteção para peles ressecadas, mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barando Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 021-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Menta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu drive, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. www.metropolitana10.com.br E agora no Jornal Andramorim, a notícia mais quente do dia Novo xerife da PM avisa Quem não der exemplo, vai responder O coronel Costa Filho ao lado do secretário de segurança José Mariano Beltrame Tolerância a zero com a corrupção Ao assumir o comando da polícia militar do Rio O coronel Ribeiro da Costa Filho Diz que não vai tolerar desvio de conduta E que o exemplo terá de ser dado pelos comandantes O coronel Antônio Pinheiro é o novo chefe do Estado-Maior Detalhes entre as páginas 4 e 7 de o dia Uma mulher pela primeira vez na cúpula da corporação Coronel Catianelli Nunes Boaventura Será a chefe de gabinete do novo comandante-geral Na página 26 da sessão ataque Jornal afirma que turcos querem tirar Ronaldinho do Flamengo Na página 14 da sessão Rio de Janeiro Passagem da barca Rio Niteral Pode ficar quase 70% mais cara a partir de fevereiro Na página 22 na sessão País Caçada da Prefeitura de Campos Os coitacazes Rosinha Garotinho chora E diz que só sai se for presa Na página 25 na sessão Saúde Superpílula combate problemas de depressão Ou melhor Problemas de pressão e colesterol altos Na capa do Guia Show e Lazer Conheça os bares que não fecham nunca A atriz Juliana Xavier Que está na novela Rebelde Da Record A adora Na página 10 de O Dia Tributo à Legião Público foi às lágrimas com a homenagem que reuniu cantores como Rogério Flauzinho do Jota Quest E o ex-guitarista da Legião Urbana da Vila Lobos Jazz Stone arrastou no palco Sunset Sacerdote Católico ameaça a Julia Klug cortar sua cabeça México ameaça de morte Julia Klug Ameaçada de morte Julia Klug continua levando sua voz contra o Cleo Católico Violada aos 7 anos por um padre pedófilo Atropelada pelo veículo do canal Norberto Ribeira Em uma clara tentativa de homicídio Considerado por este delinquente como um perigo para a sociedade e cúmplice da esquerda mexicana Morto seu filho, piloto da Força Aérea Mexicana em um esterioso acidente de aviação Nada disso parece deter sua voz de protesto Pelo contrário, lhe deixa mais forte e persistente Informa a notícia Julia Klug, uma voz que protesta cada domingo frente a Catedral Metropolitana Contra a infâmia da Igreja Católica, foi ameaçada de morte Não vão me calar! Repete até cansar Apesar da perda de seu filho, apesar de haver sido violada quando menina A ser atropelada pelo veículo do cardeal Ribeira Em uma clara tentativa de silenciá-la Do cardeal Roberto Ribeira Não é canal Roberto Ribeira, é cardeal Insiste que continuará denunciando as atrocidades da Igreja contra as crianças e mulheres indefesas Contra a submissão de um povo pela violência do organismo eclesiástico em cumplicidade da ultradireita mexicana para subjulgar sua consciência E agora, por último, ameaçada com o que lhe vão cortar sua cabeça Por um miserável dessa latrina chamada Igreja Segundo o site, né? Um assassino combatina Um frade com instintos criminosos Um matador dessa instituição criminosa, como é a Igreja Católica Ecoa no ar um voo de aplauso para esta mulher que não lhe teme as batinas Sem todo o infernal barracão ao que se enfrenta A voz de Julia Klug não será silenciada pelo fio de uma navalha nem pelo veloz impacto de uma bala O poder de sua reclamação implica na razão do direito e na força da causa que motiva a justiça Ambos permanecem no éter da história e juntos consolidam O argumento indestrutível da verdade E agora, as notícias do site Ovo Chico Tiago Galhaço é eliminado com 51% dos votos A Fazenda Agora são cinco peões que concorrem ao prêmio Tiago Galhaço foi o décimo eliminado da quarta temporada de A Fazenda Galhaço saiu na disputa com Brunson Fistinha com 51% dos votos Após a saída de Tiago, estão na disputa do prêmio de 2 milhões de reais O cantor Marlon, a fanqueia Valesca, a personal trainer Zona Machado A apresentadora Monique Evans e a ex-gauta de programa Brunson Fistinha, que é a Raquel Pacheco Que disputou com Tiago e eliminação Aliás, a eliminação e foi poupada Tiago foi recebido na saída pelo pai e pelo tio Para quem não sabe, o Tiago Galhaço é irmão do Bruno Galhaço E o Bruno Galhaço, como está na Globo, não pôde receber o irmão Mas enfim E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim Beyoncé conta a Rodrigo Falo que já conhecia suas famosas imitações Estrela conhecia o vídeo em que a apresentadora imita suas performances A convite da gravadora Sony Music, Rodrigo Falo foi até Nova York para fazer uma entrevista exclusiva com B1C O apresentador do programa O Melhor no Brasil da Record foi o único brasileiro convidado a participar de um bate-papo com a artista norte-americana O encontro foi realizado na última terça-feira, dia 20, no escritório da cantora, localizado na Times Square Ela é um doce de pessoa e muito simpática Começamos uns 20 minutos antes da entrevista Quando me apresentei, disse que era ator e apresentador e ela completou com dançarina Fiquei surpreso e ela respondeu que já havia assistido ao vídeo de quando lancei em single ladies no programa Falei que seria um desafio aprender a coreografia de Run the World Girl e ela disse que quer ver o resultado Contou Rodrigo, empolgado A previsão é de que a entrevista vá ao ar no especial de fim de ano da Record, ainda sem data definida para ir ao ar Durante o encontro, o apresentador posou uma foto ao lado da cantora Rodrigo também fez algumas gravações pelas ruas de Nova York O Melhor do Brasil vai ao ar todos os sábados a partir das 5h30 da tarde pela Record em duas edições Dizendo que a primeira edição é 5h30 e depois vem o Jornal da Record Depois, não sei se vem outro jornal, mas... Ou outro jornal e depois o Jornal da Record, mas enfim Mas com certeza vem a segunda edição do Melhor Dia do Melhor do Brasil Tchau pessoal, a gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida, pessoal da minha saga A cobertura angelical contigo, hein? Assim é, Abba Pai Fui! Tchau pessoal, a gente se vê por aqui Tchau pessoal, a gente se vê por aqui